Pelas minhas contas, este é o segundo arroz de tomate mais famoso de Portugal. E é na Costa Nova que o encontram, canastra do Fidal com peixe tão fresco ainda esperneio. Escusado, será dizer o que é que foi o jantar? A começar, um ceviche que apesar dos pedaços de tamanho americano, estava bem saboroso. Choquinho frito, também muito gostoso. E aquele desarma de rubal escalado que vem acompanhar o famoso arroz de tomate. Que, apesar de não ser o melhor que eu conheço, é bem porreiro. O que eu os vou avisar já, para depois não ter que os ouvir, é que não é barato.